Música 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 Sante Sante Nema Nema ungu Sindio Moyo Suku madamo Kwa nini sasa Mamo Kuzungumzia Moyo Na ujia Uzungumzia Maini Asine Mkuma Kuziana Na nini Kwa fan At Brexel Moyo Sante Sante Sim, 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 sim. Obrigado. O que é isso? Como é que você겠다? Ah, eu acho que... Nesse... Ah... Quando a gente tem que fazer... Ah... A gente tem que fazer... A gente tem que fazer... Ah... 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 Sparking... name... Ah... Ah... Um... Ah... Elizabeth... E aí Konjeme tivesse de como um projeto? Sim, eu tive de como um projeto. Eu tive de como um projeto E agora, um de como um projeto Um, um Então, nós temos um projeto Para nós, um projeto Um, um Mas agora Agora, um poder gerar vocal Ndanguma hip hop O que é uma coisa? Um? Você vai fazer isso? Sim, eu vou fazer isso. Porque eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, eu vou mandar agora para o que você quer fazer isso. Você tem que fazer isso? Você está fazendo isso? Eu estou falando isso agora, Eu não sei se que é uma coisa que eu fiz, mas eu não sei se que é uma coisa que eu fiz, mas eu não sei se que é o que eu fiz. Oh, fresh. Ah, ilikuwa mezi kabisa. Kwa hana mbao alikuwa hapo. Ah, tukuwa tunakudiwa, lakini kwa sasa tumekudiwa. Saitu mekudiwa, kumbo ilikuwa mbuano the performers pani. Iyo ni fresh. Alafu vitu gueno unazingatia. Kwa fana sasa umechua show. Show? Yeah. I know that we have a show. I know that we have a show. Saitu iluminando this. She is the year. Yeah. 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 Fresh. Akitambo kiasi kuna hashtag mboli. Sumbuwa sana. Chini hashtag. Kenyan music. Kitu kama iyo. Play, play Kenyan Music Na Una mtazamogane kusiana na ili hashtag Yenili trend kule kusababu uleza pata Ngumas ingine Hata kilazimishwa vipi Aziozikus pingisha Una mtazamogane kusiana na hashtag Kwa giwa nguma Sihoma Nguma Nini nina sina nguma Nguma boda Nguma boda Kulamudua na angaleka Saigi wala mtu Kulamudua na angaleka Nguma kama Ida kutakliftaka Vipi Bila Bila Ku Kutu 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 想aba Midento Kupa Nii simbora nina ninguem nada, a kulavia tupua viziona mongi sana mtani unawambia nini wala mbao, wame tukua kimsiki nasunguize a dogues kutoka kule, pande za kwenu, kuna Regan, kuna Trix kibaw, mistakilifi, watu wana ufatilia unawumbia nikuwao kawele ambio, unawambia mbua ki jaka music na tijua na Black O'Flight na tijua, unawambia ki jaka music Sim, sim. é é é é é O que você tem que fazer um trabalho de novo? Então... Se tornando no comentário, se comeceia que ele assistiu rápido. Como reagiria? No, nós falamos que ele seja melhorado. Não, mas falam que ele respira... A, o que ele resolve? Positivo. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mistake. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, hum. Hum, hum. Hum, não vamos ver. Oh, é incrível. E aí, eu quero ver. A very criticism, take it positive. OK? Claro que todos os colegas estão no school. A todos os colegas estão no show. Então, o que é o grupo? Eu sou de um grupo para o upcoming. Minha, eu estou aqui por um dia, eu estou com um tempo para fazer um dia para o que é o que é o que é o que é? Upcoming, vão t ценas de informação a Upport, para o aplicar platform, e não há uma coisa que você encontra com a Uppcaming. A Uppcaming é a Uppcaming. Outdoor e ativerem o Rет matching a Uppcaming. DeSim, você consegue receber a Uppcaming. Você não vai conseguir um grupo de uma Uppcaming. Uppcaming artistas? AISA com quem está aqui, ou em Anzania? Talvez por favor e que você está cobalhando, o 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